Último episódio, é bem verdade que Krakenel sofreu a pior lesão da sua carreira. Muitos diziam que ele ia abandonar o futebol, mas o nosso garoto com um bom físico e treinamento conseguiu se recuperar e voltou ainda faltando três rodadas para o fim do campeonato italiano. E foi dele o gol decisivo na última rodada que deu o título para a Inter de Milão. Krakenel está aí, comemorando até agora a felizão da vida. Sabe ele que a situação foi ruim, mas a gente deu a volta por cima. E agora com a Inter de Milão, vamos em busca da Champions League? Ou será que vai ter outro time europeu já mandando oferta? E apesar de tudo, a Inter escorregou no ranking de clubes. Foi atualizado e a Inter estava no G10, agora está em décimo segundo, atrás até de um time árabe, que é o Al-Ilau, que surpreende todo mundo e não perde de ninguém. Bora lá então para a próxima temporada, terminamos essa com 86 de over e agora podendo jogar de centro-avante. Carreira iniciada pelo Amazonas, ficamos vários anos por lá. Depois jogamos no Flamengo por alguns anos também, até ter a chance de vir para o futebol europeu. E olha só, Relas Verona, o Spezia e o Letty estão de volta. Cagler, Sassuolo e a Surprenente Fiorentina foram rebaixados. Temporada 2029-2030, no final dela tem a Copa do Mundo de 30. E o Brasil está bem demais nas eliminatórias. E adquiremos a habilidade de liderança, a nossa última das 10 possíveis. Vamos investir agora em velocidade, o chute também para ficar maneiro. E véio, vamos lá no drible, está no máximo também. Passe, vamos investir, força e resistência eu vou arriscar, mesmo sabendo que a gente pode se lesionar. Acabamos simulando as eliminatórias para a Copa. O Brasil perdeu a última rodada, mas foi líder absoluto. E vai para a Copa de 2030 com o Uruguai, a Argentina, o Peru e a Venezuela. Ela vai para a repescagem contra a Austrália. Bom lembrar que o Brasil assumiu a liderança. Primeirão no ranking da FIFA, Inglaterra e Espanha fecham o G3. Torneiozinho chato de pré-temporada a gente simulou e a Inter ainda foi a campeã. O primeiro título da temporada. Mas falando em título, agora sim em Supercopa da Itália. A Itália Atalanta com a faca entre os dentes doidinha para nos vingar após perderem a liderança na última rodada e nos darem o título da Itália. Bora lá então rapaziada, se liga na qualidade gráfica que está essa taça. Toda essa qualidade é só no Google's Pet. O melhor pet já feito para PES 2021 que é vendido pela Hotmart. Lá na Hotmart, para quem não sabe, é a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. Você tem toda a segurança, para quem não fica mais ligado nessa parada. É tipo mercado livre, só que de infoprodutos. Já dê o teu no like, já olha aí nos links. Tem também o Option File, tem outros pets. Caso o seu não rode PES 2021, tem PES 2017 e 2013 também. O Krakenau está na baguncinha, só esperando essa bola. Se caprichar a gente guarda. Três horas ali para a cobrança. Preferiu mandar curta. O Kraken já pede vamos de boleio. O Kraken já meteu um gol na última temporada. No último jogo do último vídeo, também meteu uma dessa. E agora vai de novo. Vai comentando aí se vocês querem um visual novo. A gente vai meter um brabo. E aqui tem bola na rede. É gol da Inter de Milão de Krakenau. Estupa as redes do adversário. É decisão. Vale mais uma taça na carreira. Seria a terceira aqui na Itália. Já que a gente venceu o italiano. E vencemos a pré-temporada aí da International Champions Cup. Agora, guarda mais essa Krakenau. Olha o moleque, tá livre, né, velho? Voltou de lesão, descansou na pré-temporada. Fez suas festinhas lá. E tá felizão da vida. Já recebe o Kraken. Vamos girar, moleque. Abre essa jogada aí com o Lautaro. Voltou demais. O time vai trocando passes. A gente vai segurando a posse. É importante. Aqui o Kraken. Na fatiada. Correu para a linha de fundo. Vem que vem. Já ajeitou. Caprichou. Mandou a braba. Mas camisa 22 me tirou, né? Recuou ela para o goleiro. Se mexe o time. Tem passagem ali. O Kraken tá na área. Se caprichar, a gente manda. Pede essa Kraken. Já dá uma limpada nela. Uma fatiada para o lado. Tem jogada para a Inter. Tamo fechando. Cruzamento. Vai sair o segundo. Tá impedido, né? Tá na banheira. E pouca coisa, hein? Muito pouca coisa. E vamos que vamos, Krakenel. Já mete um três dedo violento. É daquele jeitão. Vem bola na área. Rola para o pai. Pediu. Recebeu. Bateu. Salvou. Zagueiro. É isso. Canteio para a Inter. Mas movimentações do nosso ataque. Também mais entrosada, né? Passou uma temporada. Os caras treinaram e estão voltando com tudo. A pita. Fim de papo. Primeiro grande título da temporada. Supercopa. O terceiro na Inter. E só vamos. Nosso foco, obviamente, é a Champions League. Mas isso aí já dá um combustível maneiro, né? Se perder, já começa uma crise. E tá aí a taça da Supercopa da Itália sendo levantada. A próxima vai ser com a gente, porque a gente conseguiu a habilidade de liderança. Só falta o treinador ter um pouco mais de confiança no craque e nos dar a braçadeira de capitão. Vamos lá, então, começar o campeonato italiano. Vamos tentar ser eleito o melhor em campo, o melhor da temporada. A gente vai tentar arrebentar em tudo, porque estamos visando. O nosso grande objetivo é terminar essa temporada no G3 do Bola de Ouro. Será que a gente consegue? Daqui a pouco vai ter o anúncio, mas é em relação à temporada passada. E temos aí a estreia contra o Bolonha, depois o Sampdoria. E vamos ter ainda pra frente, depois desses amistosos, a estreia na Liga dos Campeões. Giuseppe Meazza, lindão, maneirão, lindão. É pouco, né, cara? Esse estádio é histórico. Bola rolando, jogando de branco, porque a gente quer paz. A gente quer paz no italiano e não sair na porrada como foi no último vídeo contra o time do Milan. A gente ficou no prejuízo. Mais uma. O craque corre pra área, pediu ela. Tem baguncinha na área de cabeça, moleque. O craque neo pra fora. Só vamos, hein? O craque já passou, já pediu, já dominou. Correu pra frente, segurou, rolou pra trás. É pra fazer defender o goleiro do Bolonha. Boa jogada, né? A gente mostrando que não somos tão fominha como parece. Tem baguncinha, tem jogada da Inter. Lautaram no esquema, craque aparecendo. Fiz o facão, tava impedido, né? Agora sim, boa bola. Vai, 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 vai. Isso, dominou no talento. Aí mandou pro craque. Não, craque neo. Não, velho. Fiz o drible errado aí. Sobrou presentinho, vai craque neo. Ele tá com sorte. Essa temporada é nossa. Essa temporada é nossa, moleque. É gol da Inter de Milão. Gol de craque neo, craque neo. Dominou e bateu de perna direita, hein? Lá no cantinho. Finalização de artilheiro. Que, aliás, a gente vai buscar, sim, artilharia de todas as competições. A começar pelo campeonato italiano. Bola lançada ali, tá bonita, tá maneira. Camisa 10, Lautaro recupera o craque e pede. Bola não chega pra gente. Vai que é tua, Lautaro. Tô contigo, irmão. Vamos pra cima, craque. Tentou a canetinha ali. Voltou no Lautaro. Argentino. É nossa, é nossa. Suave. Vamos, craque. Prepara. Já pintou. Botou na frente. Sai da frente. Bate pro gol. É escanteio. E tem bola cruzada. Vem chegando. Tirou a defesa do Bolonha. O Milan, a Inter de Milão, aliás, tá com a posse de bola. Craque tocando. Time trabelando. Tentando espaço. Passei. Demorou. Mas mandou. Ainda dá pra chutar no gol. E amortece ali, né, cara? O zagueiro tava em cima. Pode ser mais uma. Vai, craque. Deu uma fatiada no lançamento, mas não passou, não. A Inter tem a posse. O craque toca. Vamos tranquilo, hein? Não pode perder essa bola pra dar contra-ataque. Aí, garoto Nel. Boa inversão. Abriu a jogada. Pode ser maneiro. O cara, nossa, pai do céu, como ele é profissional e joga num time grande da Europa. Ele dominou essa bola e saiu com ela e tudo. Pelo amor de Deus, véi. Nem nos gramados mais perdidos aí do futebol brasileiro os jogadores dominam assim. Tá de boa que a gente fez o gol e começamos com vitória. E aí o anúncio do The Best. O Mbappé levou o título. Só pra gente dar aquela monitorada nos futuros adversários, né? Porque a gente vai tá nessa lista na próxima, cara. Kai Havertz em segundo. E o Luiz Vasquez em terceiro. Bora lá, então, rapaziada. Encarar a Sampdoria em busca de uma vitória a mais na Itália. Começando ali com 100%. Já tá dando treta ali. O juizão tá marcando o quê? Um pé. Não é possível que ele tá dando pênalti, véi. Ele marcou pênalti numa dividida. Que bizarro, mano. E o nosso goleiro, pra variar, ele nunca pega uma bola. 1x0 o Sampdoria, mas sinceramente. Diz aí nos comentários. Onde foi pênalti nesse lance? O cara se jogou na cara dura e o VAR não fez nada. Mais uma bola chegando. Vamos lá, craque. Mete, marcha. Abate pro gol nos peitos do zagueiro, do goleiro. Cara, eu não sei como ele defendeu, mas a gente perdeu esse gol. Pode ser mais uma ou a última chance. Pede ela no chão. No chão, pai. Mas tá de boa. Domina, craque. Já devolve. Vamos acompanhar essa bola por cima. Não! Mano! No chão, cara. Acabou o jogo. A gente perdeu um gol, né? O craque Nel também tem sua culpa nessa parada. Perdendo aquela chance do empate ainda no primeiro tempo. Vamos lá, então. Agora pra Ligas dos Campeões. Vai começar. E o Brasil tá perdendo amistoso pra caramba, hein? Os caras estão nem aí. Olha só o nosso grupo. Temos agora, na teoria, o adversário mais fraco. Mas tem também o Sporting de Portugal e o Tottenham da Inglaterra. E o sonho de criança tá sendo realizado a partir desse momento. Encarando aí o time do Nordsland. A estreia, a primeira partida da vida de craque Nel. Na principal competição de clubes do planeta. A Champions começa. E, obviamente, a gente vai ter que jogar muita bola se a gente quiser ir longe. O elenco não é tão forte. A gente tá longe de ser um dos favoritos. Mas temos a vontade, a garra de craque Nel e companhia. Vamos ver se o Lautaro ajuda ali. A gente faz algumas tabelas. Já começou ruim, né? Já deu uma bola aí no contrapé. Ganhou, hein? Ganhou, tem bola. Craque Nel já carrega. Já olhou, tem espaço, preferiu. Passe linda. Bola tá dentro. É gol da Inter de Milão. Não é gol de Mictarian. Abraçando o craque Nel sparsa, né, véi? Porque essa aí foi um presente pra ele. Passou no momento certo. E eu toquei na medida certa também. Eu não queria mentir pra ninguém, não, véi. Mas a verdade é que esse time aqui vai ser o saco de pancadas do grupo. E a gente precisa fazer um saldo maneiro contra os caras. Pra gente depois ficar mais de boa. Vamos lá pra dentro. Seguir pressionando. Bola no craque Nel. Já ajeitou, já olhou, já mandou e guardou. É gol da Inter de Milão de craque Nel. Segundo da Inter. O nosso primeiro gol da vida na Liga dos Campeões. Anota esse momento, rapaziada. Que é o primeiro de muitos. A gente ainda vai passar o robozão nessa Champions. Lateral ali batido. Vem chegando. Cruzamento fechado. Lautaro Martínez. Ele tirou a bola não essa aí. Perdeu o gol. E vai sair, ó. O treinador perdeu a paciência com ele. Mais uma chance. Craque Nel. Posição legal. Legal. Legal demais. Putuca pra rede, irmão. É gol da Inter de Milão de craque Nel. O segundo dele. O segundo da Champions da carreira desse molecote. E os dois foi assim, né? Bola um pouquinho alta. A gente meteu a lapada nela e botou lá dentro da rede. Momento exato. A gente tá começando a aprender a jogar de centroavante. Muita gente acha que não é diferente, mas é muito, cara. Uma coisa é tu jogar na ponta, onde toda hora você vai tá sozinho. Outra coisa é jogar de centroavante, onde tá cheio de zagueiro marcando. Acaba o jogo. 3x0. A gente fez o deverzinho, que era fora de casa. Mas vencemos o time que vai ser realmente o saco de pancadas desse grupo. Não chegaram uma vez, ó. Não deram um chute a gol. E com a vitória, olha só os outros grupos aí. Pra quem ficar curioso, o Tottenham também venceu o Sporting. Se liga nos outros grupos. Passando rapidinho pra quem gosta de curtir. E talvez torça pra algum time europeu aí. Saber se seu time tá ou não na Champions. Início muito bom. 7 jogos, 7 vitórias nessa temporada, né? Que já teve a pré-temporada ali computando os gols também. Vamos ficando por aqui. Esse aí é o Google's Pet. É o melhor pet do mercado. Pra PES 2021, cês tão ligados. Ele é vendido na Hotmart. Tem toda a segurança da maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. E ainda, esse pet é o único que não vai travar o seu rumo a estralato. Nem a sua Master League. Seja com o seu PES original. Ou com o PES da descrição aqui. Que tem todas as DLCs. E não deixa travar nada. Joga 20, 30, 40 temporadas. E não trava. Tamo junto é nóis. E até mais.